Espera ai Tem que ligar a carregar no rato vai E agora? Então É para cima e para baixo que eu quero ir Vai vai Vamos lá Opa Já está Já está Estão WTF, agora vou para ali pá Olha já me foco Já me foco de este Então Oi Pai não vejo nada porra Acho que fiz merda aqui não? Como é que agora vou ali para cima? Acho que me mate se é que vou Só se for aqui com o tecla 6 Ganhar aí alguma Que raio pá? Que raio pá? Ora Opa Isto está aqui de qualquer merda que não está bem Morreu Ah que canaño Eu caí, eu acho que caí ali naquele buraco Vá respaldo para lançar a corda Pois é isto que eu devia ter feito e não fiz Pronto ok Estamos sempre a aprender Vamos ver Ah agora ali É que está o Neil Ali a setinha verde Ok Então pá É bom ver você, Tyler Vá para lá, Mãe 2 Alpha 9 em posição Transações em progress Três veículos parque ao redor Digo hostiles guardando a entrada e tango spread across the area Eu não tenho um FOB no target Roger Roger Alfa 9, mantenha essa construção em seu site Passa a frequência 8 e monitora a situação Entendeu isso, Mãe 2? Passa a frequência 8 Ok, vou escutar os gaios Ok, vou escutar os gaios Hum Não lhe acertamos Ei, não lhe acertamos Não lhe acertamos Olha a cara do gajo Caramba, não se conectou com o target Eu repito, não se conectou com o target Que diablos é isto? Llevas um microfono? Hijo de perra, basta morir Nos llevamos a este cabrão Tengo algumas perguntas que acerte E pode que acepas as respuestas O gajo pensa Razer 64, come in Razer 64, come in Qual é o seu status? Over Target has left the building As escaping in an armored vehicle South towards the harbor We can't get them from here Roger that They cannot escape the area Keep track of the vehicle Roger Use your rope to get down there E tu ficas daqui a curtir, não é? Ah vai Bora Hello Ok Siga o veículo fugitivo Está bem? Mas não te esqueças que há aqui gajo Que merda meu Eu ando aqui e o gajo fica lá em cima a curtir Sneaky, sneaky Temos 3 granadas Convém não usar, não é? Há aqui um gajo em cima, não é? Vamos aqui de filhagem em filhagem Vamos aqui de filhagem em filhagem Vamos aqui de filhagem em filhagem Deita Deitadinho Tem um gajo ali à frente Não sei aonde Deitadinho Não vejo ninguém, pá O gajo também não vê a mim Portanto De aqui debaixo dos tubos Que é sempre bom 84 de vida Está ali o filho da puta Toma O gajo me estava a ver Aqui no meio das ervas E o caralho Sneaky, sneaky Porque no radar só aparecem os bonecos Depois de a gente os ter visto, não é? Olha ali um Vai lá um tiro Nem sabe onde é que ela veio Olha o outro Olha para os óculos do man Tauna, taula Olha porreira Agora temos um ali naquela torre Já deu para ver Boa Contra a sol e o caralho Que ninja, meu Que anda sal Que gajo mandou altamente Vamos por aqui Este tipo há aqui folhas Nunca mais acaba Não está ninguém lá em cima Ok Olha o gajo Olha o gajo Hello O que é que ele O que é que ele nem sabia que era zero Ok Olha aqui pela sombra Temos que ir ali para o lado esquerdo Olha ali um gajo Temos que chegar ali aos 223 metros Temos que chegar ali aos 223 metros Temos que chegar ali aos 223 metros Não vejo ninguém Se vocês virem alguém, diga-me caralho Ajude-me Um gajo aqui à frente Um gajo aqui à frente Está ali, olha, 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 olha Não fujas caralho, ande cá Merda As vezes um gajo faz assim com a mira Às vezes um gajo faz assim com a mira Mesmo que os nossos olhos não o vejam O radar detecta os fica mais fácil Oh caralho Oh caralho Toma Merda Dois Dois gajos Muito bom Muito bom Olha o gajo aqui, meu E caralho Acordei os bichos Como é que eu faço para usar aquelas seringas? Isto é reload Será ou é? Oh caralho O que é que o ué fez? Oh ué a faca Depois tenho que ver como é que se faz as seringas Agora Vou continuar E não vejo o gajo Oh caralho Bom tiro Muito bom tiro Muito bom tiro Siga o veículo fugitivo O que agora? O que agora? Dude! What the fuck? Ok Vamos ficar por aqui hoje Espero que vocês vão gostar deste novo jogo Então vamos alto Até a próxima Abraço Abraço Tchau 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 Tchau